Elivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito de João Vicente Claudino, Elivaldo Barbosa. Pois é, Joel, o senador nos recebeu hoje pela manhã, seu escritório aqui em Teresina, e abordou planos para o PTB, ele que vai voltar ao PTB no dia 6 de abril, e falou sobre projetos de candidatura própria e também de alianças. Hoje à tarde, o senador João Vicente Claudino terá uma conversa definitiva com os deputados estaduais Nerinho, Janaína Marques e também José Hamilton Castelo Branco. Essa conversa poderá ou garantir os parlamentares do PTB ou provocar aí uma desfiliação até do partido. Será fundamental para a sorte do partido com o retorno de João Vicente. Vamos ver na entrevista concedida com exclusividade a Elivaldo Barbosa. Para o ex-senador João Vicente Claudino, só há dois caminhos para o PTB na política estadual. O PTB tem dois caminhos, muito claro. Primeiro, é quando o PTB ocupa um espaço em uma chapa majoritária. Então, em qualquer das candidaturas majoritárias, foi em 2006, 2010, 2014, e não será diferente agora. O partido seguiu esse caminho. Outro momento é o PTB não estando em chapa majoritária, que será, de certo modo, uma novidade. Porque em 2006, 2010, 2014, o PTB sempre teve seu espaço nas chapas majoritárias nesse momento de discussão do Estado do Piauí. Aí, sim, o partido define o caminho que deve ser tomado. Se continua no governo, se fica na oposição, isso é um problema das lideranças do PTB que devem ser discutidos. João Vicente defende chapa única da oposição. O deputado Luciano, que já colocou seu nome à disposição do Estado, o doutor Pessoa, que tem a possibilidade de uma candidatura majoritária, eu acho um nome fortíssimo para qualquer disputa majoritária, mas principalmente legislativa. Isso já foi até manifestado para ele. O ex-governador Luiz Martins, o deputado Robert Rios. Então, há na oposição opções, certo? E há também o nosso nome. Então, o que nós queremos colocar no momento que nós voltarmos à nossa casa política, que é o PTB. Para João Vicente Claudino, grandes blocos partidários nem sempre implicam em vitória eleitoral. E cita vários exemplos. Em 2010, eu era o candidato a governador, que só no partido nós tínhamos 72 prefeitos. Eu não fui nem para o segundo turno. Nós tínhamos quatro deputados estaduais, nós tínhamos um deputado federal, 72 prefeitos, e eu não fui para o segundo turno. Uma coisa não quer dizer com a outra. Se as pessoas que verdadeiramente escolhem não entender que o nosso nome está pronto ou preparado para exercer determinada missão política, não adianta nós termos 200 prefeitos. O ex-governador Wilson Martins tinha, em 2014, até, segundo ele mesmo, 176 prefeitos apoiando ele para senador. E o povo do Piauí entendeu que senador Elmano era o melhor nome. Então, não é quantidade que define a quantidade política, o número de partidos. A quantidade de partidos na coligação do governo é muito grande. E nós já vimos iguais coligações essas não eleger governador no Piauí. Está aí, Elivaldo Barbosa mostrando que não vai se intimidar com a quantidade de partidos que está no governo. Entra na disputa independente disso, com chances, segundo ele, de vitórias, porque números de lideranças apoiando não significa vitória certa. Exatamente. Ele cita, inclusive, vários exemplos, inclusive com ele próprio, né? Com ele próprio, quando foi candidato ao governo em 2010. O senador João Vicente, João Vicente, ele tem mantido uma coerência no seu discurso. Ele nunca impôs que será candidato de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele procura viabilizar, ele colocou o nome à disposição para viabilizar uma candidatura majoritária ao governo. Não é a opção de vice, senador, não. Ao governo. Bom, se essa candidatura for viabilizada, o PT também terá candidato ao governo do Estado. Se não viabilizar, Elivaldo, foi outra coisa que ele falou na sua entrevista. Ele fica na oposição, mas o partido está liberado para tomar qualquer decisão, inclusive ficar no governo também, como está hoje no governo. Eu acho que esse vai ser o principal argumento para o senador João Vicente e Claudino tentar convencer os deputados estaduais Nerinho, Zé Hamilton e Janaína Marques a permanecerem no PTB e não mudar de partido, permanecer na sigla. Ou seja, a candidatura dele não é algo irreversível, é uma construção. Portanto, pode dar certo como pode não dar. Não dando certo, o outro caminho que ele mesmo admitiu, pela primeira vez, eu percebo isso, admitiu, o PTB continuar no governo, continuar como está. E ele fora da disputa. E ele fora da disputa, fora da disputa e votando na oposição. Ele, pessoalmente, votando na oposição. Mas o PTB é um caminho que a maioria decidir que seja o mais correto. Está aí, então, Elivaldo Barbosa nessa entrevista que fez com o senador João Vicente e Claudino, pré-candidato ao governo do Estado. Exatamente. O fato é esse. Ele é pré-candidato ao governo do Estado. Muito bem.